Eu posso só te dar um conselho? Ah não, riu. Falando com alguém que está casado há mais de duas décadas. O amor é... Você sabe, é maravilhoso. Mas não é tudo o que precisa você. Também precisa de coisas como plano de saúde, seguros e... Sabe, eu... Eu já vi de perto. Eu sei como é quando ele existe. E... Sei como é quando não existe. Então já se apaixonou antes? Não, não. Mas meus pais sim. Eles se conheceram no colégio e deu certo. E é isso que eu quero. Amor de verdade. Um pelo qual você luta. Que sempre põe em primeiro lugar. Que faz você querer ser bom. E melhorar. E não com qualquer garota. Com a garota. E quando eu tiver isso... É tudo o que eu preciso. Ela vai embora em duas semanas. O que você acha que ele quer com ela? Ele está se apaixonando por ela. Ela não está pronta para isso. É claro que está. Ela já tem 17. Chegou a vez dela. Ela nunca demonstrou nenhum interesse. Oh, você nunca permitiu. Ah, e o que eu devia fazer? Incentivá-la a se apaixonar e deixar ela sofrer? Sim, deveria. Eu acho que ela se daria muito bem. Que cada sol da manhã aqueça eu e você. Que as noites de amor sejam eterno prazer. Que o brilho nos olhos permaneça igual. Amor de verdade. Sem ponto final. Eu achei que teríamos verão. Eu sei, mas é muito disputado. Eu não posso recusar. Fala alguma coisa. Eu não ligo. Não mesmo. Eu não ligo se a gente tiver dez dias, uma semana, algum dia. Eu só quero que ele fique comigo. Eu só quero que ele fique comigo. Por Deus. E cada sol da manhã aqueça eu e você. Que as noites de amor sejam eterno prazer. Que o brilho nos olhos permaneça igual. Amor de verdade. Amor de verdade. Sem ponto final. Que cada sol da manhã aqueça eu e você. Que as noites de amor sejam eterno prazer. Que o brilho nos olhos permaneça igual. Amor de verdade. Meu primeiro amor foi tudo de uma vez só. Do tipo que você nunca mais se desprende. Nunca tenta. Nunca quer. Um amor tão grande. Tão forte. Que nunca morre. Nunca some. Nunca perde sua energia. O tipo de amor pelo qual você luta. O tipo de garoto pelo qual você luta.